Foi lançada uma nova ferramenta virtual desenvolvida em parceria entre SIDASC, Secretaria de Agricultura de Santa Catarina e CASA, que vai facilitar a vida do produtor rural. Vamos conhecer um pouco mais o novo sistema no quadro SC Saudável Sabor à Mesa. O status de ser o primeiro Estado brasileiro como área livre de febre aftosa sem vacinação ganhou mais um reforço. A partir de agora, os produtores catarinenses poderão ter na palma da mão a facilidade em emitir a chamada GTA, Guia para Transporte de Animais através do Conecta SIDASC, plataforma integrada que visa dar segurança e comodidade para os pecuaristas. Conforme a presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a plataforma significa uma grande evolução em nome da saúde e da economia catarinense. A Guia de Trânsito Animal é uma ferramenta necessária para que a gente conheça a movimentação dos animais. E com essa movimentação, a gente sabe definir, enquanto SIDASC, o tamanho do rebanho das regiões, a idade desse rebanho, mar, fêmea, as espécies animais. E no caso dessa ferramenta do GTA eletrônico, trouxe uma facilidade para o produtor, porque ele não precisa mais ir para a cidade para fazer isso. Às vezes era distante sua comunidade, às vezes um tempo de chuva, às vezes um negócio que acontece de uma hora para outra, para encontrar um técnico, fazer o GTA. Então agora ele acessa a plataforma e a partir dessa plataforma ele faz o seu documento e pode movimentar os seus animais. Além de significar acessibilidade para os criadores, a GTA eletrônica vai possibilitar o compartilhamento de dados entre quem produz e a própria SIDASC, que terá um acompanhamento detalhado sobre os plantéis no estado. Acho que agora a gente começa um processo que é investir em plataformas um pouco mais tecnológicas para inserir o produtor como facilidade, entregar uma facilidade para o produtor. Ter na mão do produtor, via uma plataforma do Conecta, via um aplicativo, a possibilidade dele fazer a sua GTA, sem precisar se deslocar, sem precisar ir a escritórios, ou seja, onde ele estiver ele tem aquela facilidade e inserido num contexto de tecnologia. Esse que é o maravilhoso. A plataforma Conecta para a emissão da GTA eletrônica é uma ferramenta que foi construída a várias mãos. Entre os atores que participaram da elaboração está o ICASA, o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária, que sugeriu ideias para facilitar a vida do homem do campo, fazendo com que os produtores, os técnicos e os órgãos fiscalizadores falem a mesma língua quando o assunto é a sanidade. De acordo com o secretário de Agricultura do Estado, a criação da plataforma vai, além de garantir uma facilidade para o pecuarista, blindar uma das principais matrizes econômicas do Estado. Já está na agricultura bem avançada, nos equipamentos, o governo do Estado está trabalhando com um projeto para levar a internet no campo, mas a guia de transporte de animais é uma garantia de origem, de certificação de qualidade dos animais. E claro que isso tem um valor maior no mercado, tanto interno como externo. E com certeza nós podemos também ter um controle do transporte, da arrecadação e valorizar realmente esse produtor, além dos controles que a gente pode ter interno para a gestão sanitária, questão de qualidade, assistência técnica, também quantificação do rebanho.